Vocês vão acompanhar conosco umas gravações agora, o encontro dessa turma guerreira. Essa turma é fogo na roupa. Caramba, se passaram 36 anos praticamente, mas a garotada toda continua a mesma, toda a mesma. Ninguém envelheceu, o fio não ficou branco, e é isso aí. Aqui na casa, o João abriu as portas da sua casa aqui no sítio, nos Vinhedos, em Bento Gonçalves, onde a gente pôde fazer o encontro da turma que serviu no 6º Batalhão de Comunicações de Visionário de Bento Gonçalves, no ano de 87. Vão acompanhar conosco algumas das imagens desse magnífico encontro. Nossa, amigo Lucimar, que é lá da TV de Santa Maria da Boca do Monte. Vamos fazer um blog com o Lucimar, que ele vai fazer uma explanação da festa do pessoal de 87. Continua Lucimar, que eu não tenho boa dicção, por gentileza. Olha o... Olha o Lucimar, olha o Lucimar. Olha aí, uma favorizada aí. Vai, vai. Esse aqui é o Bander, ó, por redor. Mas tá Chupo também tomando vinho. Aqui Chupo, ó, nós que eu tô tomando vinho, ó, Tom. Tá correndo, ó. Fala pra ele, o vinho que tem, Lucimar. Mas aqui o lavazeiro, gente é boa, mas tem de melhor que ele aí. Ah, fiorina, água, rosa dessa. Pessoal, aqui não, também floresce que ele é do Talibã. Do Talibã. Talibã. Você que tá acompanhando o programa Estilo aí na hora, agora você vai acompanhar conosco mais algumas das imagens aqui junto com essa galera de 87. Cada uma com uma história bacana pra contar. Continuamos os mesmos. Confesso que o fio branco não tá atrapalhando. O Xavier aí tem muita história pra contar. Esse cara é o cara. Se a gente fosse contar cada história que ele fez, se aprontou. Depois ele deu continuidade em outras polícias por aí. Andou sacaneando bastante, gente. Essa é uma galera que tá pesada. Tá igual também. Pesada mesmo. Todo mundo vem aí. E o bacana de tudo isso é que no momento que a gente se encontra, o melhor de tudo é que a gurizada continua a mesma. Não mudaram nada e é impressionante nós estarmos aqui junto com cada um. Cada um com o seu segmento hoje, com as suas famílias. E a gente poder ter o privilégio de estar aqui nas instalações, nas dependências da Casa do João pra que a gente possa contar um pouco dessa história. Segue aí mais imagens do programa pra você. E a gente poder ter o privilégio de estar aqui nas instalações.